Muitos homens não sabem quando a mulher realmente perde o interesse por ele e insiste mais ainda e a mulher só cria mais ranço. Eu tô aqui pra ensinar agora a vocês 4 sinais de que a mulher perdeu o interesse em você aí. Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca Jesuíno. Meu Instagram tá aqui embaixo pra quem quiser me seguir. É arroba Bianca Jesuíno underline e bora pro vídeo. Primeira dica, quando a mulher ela para de te responder com frequência, ela somente responde as perguntas que você faz. Meu amigo, quando ela faz isso, já nem insiste muito porque ela tá perdendo o interesse em você. Tanto quando ela não responde com frequência ou quando ela demora muito, porque quando ela quer, ela vai fazer questão de te responder não rápido, porque ela vai mostrar um pouco de indisponibilidade, mas com prazo, um certo prazo, uma coisa um pouco mais curta, não é aquela coisa de um dia depois, gente. Isso daí não existe. Pode ser, lógico, que às vezes ela está muito ocupada com os estudos, com o trabalho, com a vida dela, que pode ser muito agitada, mas sempre que haver um tempinho, ela vai te responder sim. O segundo sinal, ou seja, a segunda dica, é quando sempre que você convida ela pra sair, ela fala que já tem outra coisa pra fazer, vai sair com as amigas, tem um compromisso, vai sair pra uma festa. Gente, quando a mulher sempre fala isso, você já convidou ela umas três vezes pra fazer alguma coisa e ela não aceitou, é porque ela não tá mais interessada em você. O melhor a se fazer é chamar ela pra fazer alguma coisa o quanto antes do final de semana. Ou seja, se ela ficar naquela, ah, não sei... Gente, é porque ela não tá interessada. Porque quando a mulher tá interessada, ela vai dar algum dia em que ela esteja disponível. Por exemplo, ah, vamos, vamos sábado. Agora, quando ela não quer, ela vai falar, ah, vamos ver. Ah, quem sabe. Gente, aí pode cortar porque não tá interessada. A terceira dica, o terceiro sinal, é quando vocês estão na balada, ela te cumprimenta e some, vaza, tu nem vê mais a alma dela. Gente, quando isso acontece é porque a mulher não tá tão interessada em você. Porque quando a mulher tá interessada, sem ela querer, indiretamente, ela vai ficar ao redor de você. Como eu falei, indiretamente. Ela vai ficar em algum lugar em que ela consiga te ver ou que você consiga ver ela pra assim você tomar uma atitude e conversar com ela. Bom, o quarto não é bem um sinal, ele é mais um conselho. Quando você viu a mulher na balada e ela já mostrou esse desinteresse por você, não fique ao redor dela, gente. Porque isso só vai criar, vai fazer, ela criar mais ranço de você e ainda tem a possibilidade de ver ela ficando com outro cara e você ficando aquela cara de tacho. Agora, se você quer aprender a gerar interesse em uma mulher, aí, meu amigo, eu posso te ajudar. Aqui na descrição do vídeo tem um link que tem um material completo com as técnicas de como fazer uma mulher gerar super interesse em você. Então, clica aqui agora correndo se você quer fazer uma mulher ficar interessadíssima em você.